A situação da pouca chuva ameaça o cultivo do milho safrinha no estado de Goiás. Mais detalhes com o João Paulo Mariano. Nos últimos tempos, a chuva não caiu como os produtores goianos realmente queriam. O impacto disso não demorou a aparecer no cultivo do milho safrinha, que já está ameaçado devido à chuva mal distribuída no estado. Para piorar, o plantio do grão foi feito com 20 dias de atraso na maior parte de Goiás. Assim, o Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, informou que se a chuva continuar sem aparecer, a lavoura ficará ainda mais prejudicada. Já segundo o Sindicato Rural do município de Cristalina, se nos próximos 30 dias não chover com a regularidade necessária por lá, a produção de milho safrinha vai sofrer perdas consideráveis. Agora, em relação à saca do milho, a saca do cereal goiano encerrou a semana passada valendo, em média, R$ 82,00, com elevação de quase R$ 3,40, com relação à semana anterior. O receio é que a falta de chuva também atrapalhe essa melhora ocorrida nos lugares.